Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o terceiro e última experiência monarca do Brasil que começa quando o nosso segundo imperador tinha 14 anos, no chamado golpe da moralidade nesse processo ocorre leis de protetamento do fim da escravidão não porque os monarcas fossem beneméricos, que achassem um absurdo a escravidão eles foram abolindo pouco a pouco a escravidão por pressões da Inglaterra que também não eram essas coisas de pensamento de coitadinho do escravo eles eram contra a escravidão porque o escravo não podia receber salário não podia participar do comércio, aquela ideia iluminista e nessa feita ocorre a lei do ventre livre que libertava teoricamente todos os meninos e meninas que nascessem após a promulgação da lei do ventre livre todavia o mesmo era obrigado a ficar até os 18 anos com a família do senhor do café para pagar as dívidas da alforria dele mesma coisa aconteceu com os poucos escravos que chegavam à terceira idade que ganhavam a alforria todavia eram toveiros que não tinham onde ir e acabavam morrendo nas fazendas também lei do sexagenário, lei do Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico negreiro e por último a lei áurea A lei áurea ocorre em um período conturbado da história brasileira porque a princesa Isabel promulga a lei sem com isso pagar a indenização que os senhores do café achavam que eram obrigados a receber porque segundo ele o negro era uma mercadoria e ao acabar com a escravidão o governo teria que pagar o gasto com a visão hipócrita deles a mercadoria que foi libertada na mente conservadora e hipócrita e nesse período também é marcada por eleições necessitárias ou seja, homens ricos votavam não tinha nada a ver com a democracia moderna a democracia de hoje podia ter até similaridade com a democracia antiga mas a democracia moderna não é igual ao regime político do Brasil imperial nesse sentido galera como, voltando a questão da lei áurea como eles não receberam a indenização eles financiaram a república porque eles consideravam os republicanos inimigos republicanos que sempre existiam no Brasil tinham partido republicano, paulista, mineiro, carioca e por assim vai mas somente ganhou força após a lei áurea que os donos do café das fazendas de café financiaram os grupos republicanos que em 15 de novembro de 1888 promulgaram a república mas uma república que deveria funcionar com uma ordem que eram os cafeicultores e o progresso destinaria a essa ordem e até hoje é assim só que a ordem evoluiu para um sistema mais complexo mas basicamente as mesmas famílias o mesmo grupo que financiou a proclamação da república manda e desmanda no Brasil até hoje só é isso que eu tenho que falar sobre república vou dar uma pausa em história do Brasil porque eu tenho outras temáticas para abordar com vocês espero que vocês tenham gostado dê um joinha do joinha comente aí e falou galera